E aí meus amigos, Fé Fé Tropa, o Autoboy do Corre Pai, tô na área daquele jeitão né, amassando nas entreguinha, só vamos. Tropa, vídeozão de hoje vou tá trazendo aí um tutorial né, um passo a passo completo para iniciantes né, e até mesmo você avançado né, como configurar, como aceitar a primeira corrida na 99 motos né, vou tentar tá explicando tudo, caso o cliente não pague, o que fazer né, então galera, fica nesse vídeo aí tá ligado, eu vou tentar ser o mais rápido possível né, pro vídeo não ficar longo, mas também vou tentar ser claro né, com vocês. Mas Tropa, caso você não me conheça né, mais uma vez aí, o Autoboy do Corre, daquele jeitão né, já se inscreve aí no canal, caso você goste do vídeo né, deixa aquele like e aquele speak né Tropinha, vou tá botando aí a tela da 99 né, o aplicativo da 99 motorista sem enrolação, gravação de tela, aquele tutorial passo a passo completo, tudo né, do jeitão que a rapaziada quer ver né, aquele motovlogue raizada, vou tá pegando o passageiro, pegando a primeira corrida, mostrando pra vocês na prática como funciona o aplicativo da 99 motos. Pegou a visão? Então, para aqui, mais na frente, pra tá explicando pra vocês galera. Estamos aqui na tela inicial né, do aplicativo da 99 e aqui, do meu lado esquerdo né, tem minha fotinha galera, clicando nela, tem meu perfil, aqui aparece a taxa de aceitação diária, taxa de desempenho, sua avaliação, aqui são as notificações diárias né galera, todas as notificações da 99 chegam aqui nas notificações, sua conta, horas dirigindo né, que são 12 horas, tá ligado, aqui tá veículos, onde que você pode cadastrar seu veículo né, ou veículos, pode ter uma, duas motos, ou carro e moto, no meu caso aí, tem o carro e moto, tá ligado, aí é que pra indicar um amigo, inclusive no link desse vídeo, vou deixar minha indicação, tá ligado, é 800 reais, mas o amigo tem que fazer 100 corridas em 7 dias né, é uma missão quase impossível. Você, é, baixando a conta da 99, acessando ela pelo meu link, você vai ter direito a essa promoção, você fazendo essa promoção né, em 7 dias, você sendo de raça, conseguindo bater a meta das 100 corridas, a gente racha aí, esses 800 que vai cair pra mim, só me chamar no direct, no chat, no whatsapp, onde for que seja. Vamos lá, então, sem enrolação galera, aqui, é onde que aparece né, a sua conta 99, no caso, tá ligado, sua conta 99, tá ligado, minha carteira 99, quando seus ganhos vem pra cá. Aqui são as promoções diárias, a 99 lançou essa campanha aí pra mim né, de 16 horas do dia 22, até 20 horas e 59 minutos do dia 22, 76 extra. Como é que funciona essa promoção galera? É 6 corridas, 15, 10 corridas, 38, 14 corridas, 76. Mas aí tem esse porém aqui, a sua taxa de aceitação tem que estar acima de 80%. Outra coisa do aplicativo interessante, é aqui galera, tem a chuva de demanda, de todos os dias, tá ligado, às vezes a rapaziada não sabe em que horário sair pra rua, não justifica diretamente com os ganhos reais né galera, mas é uma ajuda bastante aqui ó, aqui a 99 diz né, hoje, é a partir de 11 horas, meio dia, uma, a partir das duas vai começar a ter uma demanda né, hoje, amanhã é previsão de demanda durante a manhã toda ó, até 11 horas da manhã a chuva de demanda, vai tá boa, entendeu, pro dia, aqui você pode ter uma, mas a gente não pode se basear muito sobre isso, tem outras coisas aqui interessantes também no aplicativo, cadê, aqui ó, vamos clicar nessa setinha aqui, aqui tem um mapa de chamada né galera, esse daqui é o mapa de chamada, esse daqui ó, tá tudo amarelo né, aí a gente vai clicar aqui ó, mapa de chamada, o que que significa isso, o amarelo mais forte é onde que tá tendo muita chamada, o amarelo mais clarinho é onde que tá tendo menos chamada, mas tá tendo demanda, onde que tá branco não tá tendo chamada, tá ligado, mas tipo assim, também a gente não pode levar muito em conta disso, tem que ter um pouquinho de experiência, né, aí vamos lá de novo aqui, no mapa de chamada, mapa de trânsito, tá ligado, aqui também significa o mapa de trânsito né, onde que tiver vermelho aqui ó, tá verde, onde que tiver vermelho é que tá tendo retenção, trânsito, entendeu, pegou a visão galera, aqui é o mapa de tarifa galera, o mapa de tarifa acionado, ele mostra onde que tem dinâmica, por exemplo, agora nesse exato momento não tá tendo dinâmica né, enquanto eu tô fazendo o vídeo, dinâmica fica 1,2, 1,8x, entendeu, isso daí é um valor na porcentagem né, significa uma porcentagem acima da taxa normal do aplicativo, então galera, eu acho que já mostrei quase tudo, se eu me esqueci de alguma coisa, me desculpa aqui, vamos aqui, configurações né, modo de destino galera, você tem direito a três destinos, é necessário você saber usar seus destinos né, não queimar destino aleatório, tá ligado, aqui é configurar corrida galera, uma coisa super importante, é possível você fazer só entrega com a, só fazer entrega, não, não é possível, inclusive aqui eu tô vendo, tô dando uma avaliada aqui, que eu botei aqui a opção de corrida, eu percebi que minha conta tá no modo de carro né, eu vou até trocar ela aqui pro modo de moto, na moto é bem simples né, pra você trocar aqui de veículo ó, eu vou vir aqui, eu acho que eles vão pedir pra mim ter que pôr uma foto, eu vou ter que dar um corte no vídeo aqui né galera, tem que fazer o reconhecimento facial, ó, eu tava rodando com o carro, vou adicionar a moto aqui ó, agora já tá com a moto, aí beleza, aí aqui tem configuração de corrida da moto, já tem moto 99 né, moto e entrega, não é possível você fazer só entrega, é possível você fazer só moto, tá ligado galera, aí vamos ficar online aqui na moto, pra ver se ó, vai pedir a verificação facial, já volto aqui com vocês, vou mostrando os detalhezinhos aí, e vou mostrar como aceitar a corrida né, como tá finalizando, vamos lá buscar esse passageiro pra você que é iniciante, tá ligado, eu creio que vai poder tá te ajudando muito, tô sendo rápido né galera, pro vídeo não ficar longo, aí ó, tirar aquela selfie bolada, calma aí, então tropa, estamos online aqui agora né, e vou tá esperando tocar aí a primeira corrida né, como vocês podem ver aqui o bagulho tá meio fraco aqui na área, mapa de chamada, vou até pôr o destino aqui galera, porque eu tô na finalidade de ir lá no centro do Rio, tô com particular lá, essa semana inclusive, eu não fiz aplicativo né, essa semana, graças a Deus, particular deu uma fluida boa, e a 99 aparentemente tá fraco galera, ó, o mapa de chamada, tipo assim, aqui parece não tem nem chamada, não tem ninguém nem pesquisando pra chamar no aplicativo, vou aí dando uma puxadinha né, sentido ao meu destino, que é centro do Rio, né tropa, e assim que tocar a primeira, vou tá mostrando pra vocês né, o bagulho aqui é na prática, ó o vivasso, naquele jeitão, motovlog raizada RJ City, só vamo E aí família, pegou a visão? Vou jogar o plinth aí mano, não tava com a gravação de tela, mas aí tocou essa corrida aí né, pra Uruguaiana, justamente tô indo pra lá, tocou o destino certinho, vou tá mostrando o plinth pra vocês aí na tela e vamos avaliar esse plinth aí, por enquanto que eu tô indo lá buscar né, o passageiro, vou botar aqui o plinth aqui na tela, pra vocês pegarem a visão, eu também vou dar uma olhada aqui, uma consultada aqui né, jogo rápido pro cliente não cancelar, cadê? Aqui o plinth, a corrida que tocou foi essa daqui né galera, vamo lá, aqui em cima tem recuse sem afetar a taxa de né, a taxa, sem afetar a sua taxa de aceitação, significa que é uma corrida que é um embarque na área de risco né galera, aí aqui embaixo tem a nota do passageiro, 5.0, é um passageiro bom né, aqui do lado diz que ele é frequente, é uma pessoa que sempre tá usando a 99 moto, embaixo né, CPF, cartão verificado, valor da corrida né tropa, aqui a distância da onde que eu tava para o passageiro né, que é de 1,3 km e aqui embaixo é o valor, é a quilometragem né, a minutagem da onde que eu vou pegar ele, até o destino dele, quantos minutos eu vou levar e quantos km é, que é 7,1 km, rua Araguaiana, centro, pra aceitar, só arrastar pro lado, não tem mistério né galera, pra você ver o nome do passageiro, bem simples, tu vai clicar nessa setinha aqui ó, nome do passageiro, Ronaldo, vamo lá buscar o Ronaldo, aqui é o chat pra você mandar uma mensagem pra ele ó, vou mandar uma mensagem pra ele, oi, boa tarde, estou a caminho, vamo lá buscar essa, tá aqui bem próximo né, a 1km de mim, é, embarque, tava dizendo lá que é numa área né, de, de perigo né, zona de perigo, a 99 vem mostrando quando a região é perigo, mas nem sempre a gente pode confiar, toca muita corrida, que tá dando que é embarque em área de perigo, é uma região tranquila e as vezes não marca nada e é uma região onde que tá né, dominada pelo tráfico, então a gente tem que ficar de olho aberto, sempre ter o conhecimento da área, vamo lá buscar o passageiro, eu vou tá mostrando pra vocês como funciona assim que chegar lá, ligou a visão? Vamo que vamo, acompanha aí, tentar dando uma adiantada no vídeo pra vídeo não ficar muito longo né, em um escorte pro bagulho ficar mais objetivo, apesar que tem rapaziadinha que gosta de assistir aquele motovlog raizada né, deixando a telinha aí acompanhando ó, tem esse mapazinho aqui, tá ligado? e também se você pode se reedicionar pelo mapa da sua preferência, ou Google Mapas ou Waze, aí é só você clicar nesse botãozinho aqui ó, ir, tá ligado? ó lá ó, aí foi direto pro Google Mapas, que lá na configuração você pode configurar o aplicativo que você quer, entendeu? aí aqui ó, vamo pelo Google Mapas, que é mais fácil, essa rua Sinimbú fica aqui na, nas pés aqui da Mangueira, tá ligado? e eu acho que é MEC, dá pra ir buscar o passageiro lá tranquilo, eu acho que ali na esquina tem até uma base da UPP se eu não me engano, tá ligado? prestes a chegar ao destino, por favor, escolha um local segura para estacionar então tropa, quando a gente chegar aqui no passageiro, dica aí agora, já chega né, pegando a visão de longe pra ver qual é ó, movimentação meio estranha, vários caracudinhos com o par aqui, entrada da comunidade, aí a gente vai vir aqui no aplicativo ó, pra botar que chegou, tá ligado? o passageiro tem 5 minutos pra aparecer, mano, ele não aparecer, tá ligado? é bem simples pra você cancelar a corrida é outra coisa aí que eu quero te mostrar no final do vídeo, eu vou estar te mostrando caso o passageiro não te pague, né? como você tá fazendo, né? pra passageiro, ah, bota pra próxima outra coisa galera, não tem como o aplicativo só paga até 50 reais se for uma corrida acima de 50 reais, a pessoa falar que bota pra próxima você vai morrer com a roupa, entendeu? vou tentar tá mostrando a especificação aí agora que o aplicativo, né, ele se... ele, né, ele fala aí que até 50 reais ele faz o teu reembolso caso o passageiro não pagar acima disso, não aí o passageiro chegou aqui, ó vai arrastar pro lado aqui e iniciar a corrida fala amigo, boa tarde chegando lá, eu vou mostrar pra vocês aí como é que a gente vai tá finalizando receber o dinheiro entendeu? corrida em dinheiro, ó deixa eu abrir aqui pra você isso pode subir show aonde, aqui mesmo? do lado de lá, né show valeu cobrar, apagamento, rasta pro lado nessa corrida conseguiu tirar, gente? porque esse daqui é meio... foi 10 e 80 10 e 80 acho que eu tenho tem que jogar lá pra trás, não tinha nada a ver só vou ficar te devendo 20 cento e aí, FFE, família é, tive um pequeno problema aí na gravação, né não consegui tá finalizando o vídeo e na edição aqui eu vou tá explicando a você caso o passageiro não te pague, né, galera é só você clicar aí nessa opção aí outro valor tá ligado? você vai tá clicando aí no outro valor vai te dar a opção que o cliente pagou você vai botar um zero aí e vai tá especificando o motivo, né porque ele não te pagou mas aqui como ele me pagou vou botar aqui que recebi os 10 e 80 confirmar vou tá avaliando o passageiro 5 estrelinhas ótimo passageiro, né finalizando aí continuar dirigindo sim e é isso aí, galera MT, marcha nas entregas tá ligado? tutorial completo passo a passo aí espero que eu tenha ajudado você caso gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like tamo junto FFE, tropa marcha é nóis tchau 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 Obrigado.